Olha só, agora focou bonito, aliás, ó. Não sei, agora sou assim. Quem? O que ele vai pegar na cabeça do olho? Cadê o meu já, velho? Ah, deixa assim, tá caindo tudo, velho, carguei. Salve, galera, aí, mano de boa, rapaziada. Como vocês estão? Vocês estão de boa? Tô aqui agora com a participação do meu caro amigo Diego do canal. Fé, os como eu já tenho, tá isso aí, hein? É na descrição, vai lá, dá um apoio pro canal, porque ele vai voltar a gravar vídeo, não vai? Porque senão você vai decepcionar meus inscritos, cara. Esse aqui é o William, ele não tem falado. Esse é o William, cara. Esse é o William, amigo meu aqui, nós vamos jogar agora o jogo do... Como é que é, vamos lá ver, mano? Já, já, não, sabe. Eu já e nunca. Tá, aquela tag lá que muitos youtubers já fizeram, que é aquele do Eu já e eu nunca, tá ligado? Ó, já ficou ao contrário aqui, ó. É, mas também... No caso que eu esqueci que em verte com alguém da câmera, mas vocês vão entender. É, parece que eu acho. Já tô começando aqui, primeiro aqui, o William pode perguntar Eu já ou eu nunca. Vai. Eu nunca dei PT. O William tem 11 anos, tá, galera? 13, cara. 13, uau, eu nunca dei PT. Uau, eu já, 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 já. Ó, é o mesmo tempo, 3, 2, 1 e já. Eu nunca. Eu já, mas não sei. Eu só, eu só já dei PT de coca, mano, quando eu tomo muita coca, velho, eu fico meio mongolzão, eu não entendo. Sério, isso já, eu já, eu já, já aconteceu com vocês, já? Tipo assim, mês, toma muita coca, sem ideia, você fica meio lerdão, assim, não, não aconteceu isso comigo. Nossa, mano, eu sou muito chapado de coca, velho, eu não sei o que acontece. Eu estudo. É mó estranho. Eu já peguei mais de duas minas em um dia. Ah, com certeza, eu peguei até mais. 3, 3, 2, 1, eu não. Eu já peguei até mais. Você não pegou? Não. Eu já, eu já peguei. Como foi essa história? A minha história? Ah, esse aqui, cara, tá brincando de papel, é, pende de papel de tesoura. Ah, é verdade. Pega a minha. Agora, eu te explica. É tipo aquele desafio lá, é... É, isso, agora tá fazendo a brincadeira. Se eu acertar, quer dizer, se eu ganhar no papel de tesoura, você dá um beijo. Ah, não foi pegar. Ah, não foi pegar, foi um cilinho. Não, mas o resultado, ó, no outro dia foi cilinho e não foi cilinho, o outro dia foi... Ah, mas foda-se, você já pegou mais de duas minas em um dia aí no mesmo dia? Ou seja, já pegou? Eu não. Quando eu pegou mais de duas minas em um dia? Nossa, que tristeza essa vida. Eu tô esperando aí, gente, quem puder. É, mas quem puder é isso. Menina, quem puder, comenta aí, cara. É, eu peguei duas minas e foi no colégio, velho. Eu tava, o meu tava voltando, é do intervalo, e daí foi dar tchau pra menina, ela pegou e me beijou, velho, do nada. Super normal. E depois, quando eu tava voltando pra sala, a menina, ela me puxou lá pra sala dela e me deu um beijo, velho. Nossa, foi top, viado. Super normal, né, no colégio, assim, igual uma pessoa igual a eu, assim, ser beijado do nada pra pessoa, sem pedir. Super normal, velho. Super normal. É, mano. Isso não acontece todos os dias, eu acho. Quem já vomitou com a narguilha, cara? Fuma tanta narguilha depois do nada. Calma aí, três, dois, um, e já. Ô, caralho. Nunca, ninguém nunca? Nunca. Beleza, acho. Não foi, não foi, é, foi quase, não foi. Mano, eu quase imitei também, velho. É que, assim, ó, eu não tinha comido, tá ligado? E daí eu acho que eu engoli muita fumaça. É que eu não sabia meio que soltassem engolir, daí eu engolia muito. Ó, você quase imitei, mano. Pra quem não sabe, quando você tá de barriga vazia, eu vou fumar a narguilha e você dá dor de cabeça. Ok, então coma bastante. Como bastante, não engula a fumaça de preferência, só... É, só se o caso não é não traga, né, mas é quase impossível. É, engula, não traga. É, eu nunca brinquei com a vizinha. Pera, oi? Eu nunca brinquei com a vizinha. Eu te entendi, como é? Brincar com a vizinha, tá ligado? Eu nunca fiz o desafio da vizinha, pronto. Aí, eu falei do começo, cara, ó... Três, dois, um, vai. Eu nunca... Eu já fiz. Só que não deu muito certo. Como você fez? É, eu fiz o meu desafio, ué, porra. Como você fez? Aquele de colocar, tipo, soltar na cabeça? É, soltar sozinho, só que dar camisinha sozinha. Só que tá sozinho. E aí, você fez? Eu nunca fiz. Quem quer aquelas camisinhas públicas? Eu também. Eu tinha vontade. Quem é que eu tô aqui doido? Quem é que eu tô aqui doido? Quem é que eu tô aqui doido? É, horários comerciais. Tá. Estão nos comerciais. Pra você que quer abatecer, use um shake na água. Pra você que eu tô no nosso novo produto, ó. Temos lá na sua nova garrafinha de coca que você ganha, todos os nossos produtos dele fez. Aqui nos nossos novos produtos. Olha, pessoal, só hoje eu vou sentiar o mouse gamer. Eu já comi algum inseto. Calma. 3, 2, 1 e vai. Eu nunca. Vocês nunca comeram? Eu já. É um inseto, nem um bichinho assim na rua, nada. Eu já comi todos os insetos que estavam aparecendo. Cara, já são uns novos novos que tem inseto. Ah, tá lá, ó. É, formiga africana, mano. Não tem, cara. Tá, ó, deixa eu contar o que aconteceu comigo, ó. Eu tava no churrasco lá na casa da minha tia e tava correndo de boca aberta. Ela querendo ser, tava lá. Correndo de boca aberta e do nada, véi, vou uma borboleta na minha boca, quase golecarada. Graças a ela ficou batendo na minha casa, com a minha garganta, assim, ó. Tipo a foca, ui, ui, ui. Eu engolhei o mosquito. Eu engolho o caí, ele, velho. É o quê? O engolho o mosquito. Eu engolho o caí, ele, o mosquito. O mosquito tá na merda do cará. É uma história emocionante, não. E quando eu tinha 8 anos, velho, eu comia a formiga na rua. Tinha aquela pequenininha assim, eu ia lá, pegava, o dia que ia pro chico. Quem já me jogou quando foi tomar banho? Ah. Ah, tudo. Normal, velho. Quem já caiu quando foi tomar banho? Eu não... Eu já me joguei no boxe, assim, ó. Eu vou escrever meu nome, assim, ó. Me escreveu na parede. Tinha... Tinha aqueles meio que mosquitinho, assim, não tinha? Eu ficava tentando acertar o bicho deles. Eu não sei saber. Eu ia ter visão, velho. Eu faço isso no vaso, tentando acertar o... Eu não fui ceguei no banheiro. Ah, eu fui tomar banho no chuveiro? É, quando tava tomando banho. Três, três, dois, e vai. Eu já... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha oito anos, eu tava muito apertado. Eu não tava pra usar banheiro, porque... Ah, sabe, privada? Eu tava tomando banho e daí meio que a privada tava, sei lá, entupida, tava ruim. Eu tirei o raninho do chuveiro e caguei. Ele fala privada, não é nem toalete, tá ligado? Ele fala privada. Tava ceguei no banheiro do chuveiro, velho. Asso que eu rio. Verdadeiro ou brasileiro? É uma merda. Literalmente uma merda. Galera, eu acho que o vídeo é ficando buraquinho. Não esqueça de acessar os links na descrição. É a minha mãe que fala. É aqui embaixo. Tudo aqui embaixo que não esqueça de acessar o like. Se inscrever no canal é muito importante. E acompanha o nosso canal online. Mentira, eu não sei o canal online. Ainda. Ainda. Mas olha aí, isso que coisa danadinha. Não esqueça de acessar o like. É isso aí, meu. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e no meu Twitter. Que lá eu também posto. Quando sai vídeo eu não vou no canal. Mano, compartilha o vídeo para seus amigos. Que isso me ajuda demais. Agora eu fiz um rap aqui bolado rapidão. Demorou. Até atravendo. No próximo vídeo a gente vai fazer uma batalha de rap. É isso aí. Não, vamos não. Não, é isso aí, mano. Muito obrigado. Se inscrever no canal, já deixa o like. Compartilha o vídeo para seus amigos. Que ajuda demais, mano. Demorou. Valeu. Falou e tchau. Ui. Ai. Au. Ai, bate um pouco no nele. Ai, bate um pouco no nele.